Você era a mais bonita das caprochas dessa ala Você era a favorita quando eu era o mestre sala Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas noites são de gala, nosso sangue é na rua Quando o samba começava, você era a mais brilhante E se a gente se cansava, você só seguia adiante Hoje a gente anda distante, no calor do seu gigante Você é toda achada distante, onde eu não fui convidado Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem te vê, quem te vê Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer Quem jamais esquece, não pode reconhecer O meu samba se marcava na cadência dos seus passos O meu sonho se embalava no carinho dos seus braços Hoje de termos eu passo, bem em frente ao seu portão Pra lembrar que sobra espaço no barraco e no cordão Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha da alta classe De dourado eu lhe vestia pra que o povo admirasse Hoje eu sei bem com certeza, porque foi que um belo dia Quem brincava de princesa acostumou na fantasia Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem te vê, quem te vê Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer Quem jamais esquece, não pode reconhecer Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer Hoje o samba saiu Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer Quem não a conhece, não pode mais ver pra crer